Ei, alô, sigmores, imagina, coisa muito louca. Como é que vocês estão, minha gente? Tudo certo por aí? Entrando, pessoal chegando, hoje tem livezinha boa, livezinha política, hoje tem de tudo um pouco aqui, eu falo diretamente do Ceará, hoje é meu aniversário de casamento, lembrei, exatamente, três anos de casado, bonito isso, hein, bonito. Aniversário de casamento, viemos passar aqui no Ceará, eu sempre que vem ao Ceará, eu penso, por que alguém quando vai viajar, viaja para o Rio de Janeiro de férias? O Ceará é tão melhor, o Ceará é tudo mais gostoso, é mais bonita, a praia é mais bonita, a comida é melhor, o povo cearense é ótimo, recebe a gente bem, Ceará é tão mais preparado para o mundo, que eu não entendo a pessoa pensar, vou ao Rio, vem, vem para o Ceará, muito melhor, o Ceará tem tanta coisa melhor. Enfim, talvez seja eu, deixa minha cabeça e caiu, que não consigo ver as coisas, porque no Ceará é um negócio, uma alegria. Olha aqui, ó, o Vitor Sá fazendo live do hotel, descansa, Fábio. Calma, eu ia descansar, mas não dá para descansar, porque tem eleição domingo, minha gente. Tem eleição domingo, você vai votar? Você se é do Rio de Janeiro, você já sabe que não vai votar no Crivella, porque a gente quer uma cidade, alguém que seja prefeito, inclusive, uma pessoa que não, né, então não tem condição. E se você, eu já conversei aqui com Manuela Dávila, hoje eu vou conversar com o Boulos, que é candidato em São Paulo, sabia disso, menino? Você está sabendo disso? Se você está em São Paulo, tem eleição domingo e o Boulos é candidato, eu já tive um papo com ele muito legal durante a quarentena, e agora a gente vai ter um outro papo aqui de novo. Eu voto no Rio. Maíra perguntou aqui, onde é que você vota? Eu voto no Rio de Janeiro. Eu voto contra o Crivella, onde quer que esteja. E aí agora eu vou conversar, bater um papo com o Boulos para entender um pouquinho. Saiu hoje uma pesquisa, inclusive, que o Boulos subiu, o Boulos está na onda ascendente, mas é domingo agora a coisa toda. Vá votar, vá de máscara, vá com álcool gel, vá com distanciamento social, mas vá votar, porque da última vez que, na última eleição, agora se acerce agora o outro, a abstenção foi um número muito, muito, muito grande. E aí não dá para a gente não votar e depois dizer que os caras fazem só coisa errada, porque a gente também não estava lá presente, né? Enfim, é isso. Meu amor, todos perguntando se você está vestida. Vamos ver. Acho que isso já é uma verdade, já é uma realidade aqui para o povo da live. Pessoal maratonando, que história é essa, poxa? Ótimo, isso aí. Toda quinta-feira, depois do The Voice Brasil na Globo, tem que história é essa, poxa? Amanhã, no caso, tem, inclusive. Deixa eu ver se o Boulos vai entrar já, já. Está marcado, está dentro da hora aí, porque eu que entrei um pouquinho antes aqui para dar oi para todo mundo aqui. Ah, o Boulos já, já entra, ele dá oi para a gente aqui. Pessoal mandando beijos, o povo sai para beber, não sai para votar. Não dá para cobrar sem votar, é isso aí. Vamos nessa. Pessoal conversando, gente nervosa, gente falando, meu Deus, é Boulos, que história é essa? Gente indignadíssima, gente que conhece, gente que não conhece, gente que é fã, gente que odeia. O bom é isso, é a gente ouvir, conversar. O que eu faço aqui sempre nas lives políticas é... Ih, chegou coisa aí, hein? Vê que tinha uma comida boa para chegar para a gente. Live política, eu tiro o comentário fora. Porque às vezes as pessoas não têm uma maturidade de acompanhar, e grita, e discorda, e xinga, e fica louco. Então eu tiro os comentários, e no final eu boto os comentários e a gente volta a conversar. E aqui, ó, Maria, minha avó é sua fã, manda um beijo para sua avó. O Vitor, chegou o Boulos. Não, o Boulos é por aqui, ó. Adorei a série Homens, obrigado, Tatiane. Muito bem. Fábio, podemos fazer perguntas para o Boulos? Sim, Letícia, quer fazer? Já faz aqui que eu já meto para ele aqui a perguntinha. O moço vai... Então você vai bloquear o negócio? Vou bloquear, por isso que a pessoa manda aqui agora, e aí eu já pergunto para ele. Deixa eu ver aqui. Ah, Guilherme Boulos já está aqui. Muito bem, Boulos chegou, então eu vou partir para ele. Já vou direto aqui. Vou chegar chegando. Um beijo para vocês. Vamos começar o... Já desativei os comentários. E vamos começar o nosso papo. Seu Guilherme, seja bem-vindo ao nosso... Pate-papo, a nossa livezinha gostosa. Eu não te prometo videogame, mas te prometo conversa. Fala, Porchat. Beleza? Tudo bem, meu caro? Tudo certo. Antes de começar, antes de mais nada, Natali vem aqui, por favor. Vestida. A gente precisa acertar a sua foto. Vem desse lado aqui. E aí, Natali? Tudo bem? Essa foi eu de roupa. Hoje não tem toalha na cabeça. Não, hoje não. Mas vocês devem me agradecer, porque vocês ficaram famosos por causa de mim. No mundo todo. É verdade. Eu só fui... Já me disseram. Eu só fui para o segundo turno por causa de você, Natali. É isso. Valeu, viu? Muito bem. Seu Guilherme, como é que você está? Está cansado? É difícil, né? A eleição cansa, né? Puta, pode estar. Nem fala, bicho. Assim, loucura de manhã até de noite, dormindo três, quatro horas por noite. Mas está muito gostoso. Apesar da caga que também vem. Fake news, as mentiras, pancadaria. Mas está gostoso porque, sim, essa campanha... Você está acompanhando um pouco a distância, mas vez ou outra acompanha as suas postagens também. Essa campanha está conseguindo mobilizar a esperança, por chá. Eu vejo muita gente... Pô, tem um cara que veio aí do Rio de Janeiro. Quando teve o resultado do primeiro turno, ele pegou um ônibus, aí na rodoviária do Rio, domingo à noite, sem ter onde ficar, chegou aqui em São Paulo. Eu tive a primeira agenda que eu fui fazer numa comunidade, a primeira agenda do segundo turno, na segunda de manhã, ele estava lá com uma mochila nas costas, dizendo, Boulos, eu vim aqui para ajudar no segundo turno. E ele está até hoje, está em toda agenda, está panfletando na rua todo dia. É umas coisas, assim, que eu acho que devolvem ânimo e esperança para a gente. É, dá um calorzinho no coração, né? De que vale a pena passar por tudo isso, né? É isso, é isso. Teve uma senhora que veio da Bahia, cara. Dois dias e meio no ônibus. Ela ligou para o nosso comitê antes. Falou com a equipe. O pessoal falou, não vem, porque não tem onde a senhora ficar. Já está tudo assim. Os espaços que a gente tem estão lotados. Tem muita gente aqui atuando. Não precisa a senhora vir. Ela falou, não, quero saber. Eu quero participar desse momento. Ela pegou um ônibus de dois dias e meio, chegou anteontem aqui em São Paulo, e está panfletando arrumar um alojamento para ela ficar, e ela está. E ela foi. Mas é isso. Ela foi. Eu acho que eu sinto, apesar de todas as maluquices que a gente tem vivido nos últimos anos, nas últimas eleições, mas se tem uma coisa que a gente pode dizer que é positiva, é que o brasileiro está se engajando mais politicamente, né? Pode ser para o candidato que a gente nem concorde ou não, mas, na verdade, o brasileiro tomou a rédea política da situação de alguma forma, não? Eu acho, Porchat. Eu acho. É verdade que há dois anos atrás, esse engajamento foi muito para o lado do ódio, né, cara? Você também sentiu isso na pele. Todo mundo. Não precisava nem a pessoa ser política. Um influenciador, um artista, era essa coisa de pancada, pancada no comentário, pancada na internet, mentira. Eu estou sentindo que, dois anos depois, a sociedade começou a perceber um pouco o que que deu ir para a urna em 2018 com um cano de arma na mão, apontando e votando com ódio. Eu tenho um sentimento diferente dessa vez, que também é o engajamento, que também é a discussão política. Nem sempre ela é, como você bem disse, para o lado do que eu concordo, para o meu lado, o engajamento está geral na sociedade, mas eu estou sentindo que ele está mais saudável, esse ano, do que estava dois anos atrás. Eu acho que as pessoas estão um pouco também cansadas, né? Viver só no ódio, viver só no bélico, é exausto, né? Você fica exausto, né? O Criolo tem uma frase muito bonita, que ele disse uma vez lá num acampamento de sem teto que ele foi visitar. Ele falou, Cada um dá o que tem. Quem tem amor, dá amor. Quem tem ódio, dá ódio. Mas no fim das contas, o amor é muito melhor. E eu acho que as pessoas percebem isso, sabe? O que o ódio deu em dois anos no país? O que nós tivemos de colheita? Olha onde é que nós estamos, né, bicho? Pandemia, um dos países com mais mortes no mundo. Aqui em São Paulo, está um cenário crítico, já de meio que um risco, um indício muito forte de uma segunda onda, as internações aumentando muito dia a dia. Esse é um dos pontos também, Porchat, que eu tenho apontado agora nessa reta final da eleição aqui, porque o Bruno Covas, o PSDB, o Dória, estão adotando uma linha de minimizar a pandemia agora e só tratar disso depois que a eleição acabar. O que eu acho uma baita irresponsabilidade. Pra você ter uma ideia, o Dória marcou a revisão do chamado Plano São Paulo, que é o plano que define se abre o comércio, se fecha o comércio, a revisão das atividades, pra o dia 30, um dia depois da eleição. No mínimo, uma coisa esquisita, sabe? Os casos estão aumentando, eles vão minimizando, empurrando com a barriga. E, assim, nós estamos num cenário crítico, um cenário com morte, um cenário de abandono também muito nas cidades. E tá surgindo uma onda também das pessoas querendo outra coisa, se insurgindo contra isso, das pessoas querendo novidade, das pessoas querendo voltar a fazer política com sonho. E o crescimento da nossa candidatura aqui em São Paulo e de outras candidaturas com perfil parecido no Brasil é expressão disso. Agora, você, a gente tá falando da pandemia aí, você falou do que foi feito, do que tá sendo pensado. Recentemente falou-se muito assim, não dá pra ter um aventureiro em São Paulo. E aí eu quero saber o quão aventureiro você é, hein? Vê só, Porchat, me chamaram de aventureiro e de radical. Foi isso que eles conseguiram escrever na minha testa depois de, sei lá eu, quatro, cinco meses de campanha. Eu fico me perguntando, bicho, o quanto isso não é também sinal dos tempos. O que eu defendo, o que eu defendi na minha trajetória toda é que as pessoas tenham direito a um teto, que as pessoas tenham saúde pública, que as pessoas tenham educação pública. Quer dizer, é radical defender isso? É radical defender que as pessoas tenham direito a morar? Esses dias eu vi um vídeo da Maria Bopp, que eu achei incrível, a blogueirinha do fim do mundo. Ela meio que encenava isso, dizendo, olha, que absurdo, o Bônus quer que as pessoas tenham teto. Daqui a pouco ele tá querendo que todo mundo tenha emprego. Que dia trecho pra todo mundo. Que radicalismo. Vamos acabar, matar esse radicalismo logo de uma vez. Se não, onde é que vai parar o negócio desse? E você sabe que me acusaram, quase que eu falei, vai acusar o Porchat, me acusar daquele vídeo do Porta dos Fundos, incrível, que você fez. Cheguei aqui com o morador de rua que vai aqui dividir a tua casa, vai morar no teu quarto. Jogaram uma fake news no zap. É sério, cara. Jogaram uma fake news no zap. Teve gente que acredita de que todo mundo que tivesse um quarto vazio em casa, eu eleito prefeito ia botar um decreto pra pessoa ter que botar um morador de rua na sua casa. Porta dos Fundos pautando a eleição em São Paulo. Que tristeza. A gente achando que tá exagerando e fazendo um humor muito louco e as pessoas achando que é um humor de realidade, é um humor de identificação. Mas dentro disso que você tá falando, desse radicalismo, que as pessoas falam você é muito radical porque você quer emprego, mas em algum lugar as pessoas falam sim, lógico. Claro, Boulos, todo mundo quer emprego pra todo mundo, todo mundo quer educação pra todo mundo. O radicalismo é como você vai conseguir fazer isso sem tirar o dinheiro de todos os ricos e sem tirar a casa das pessoas. No fim das contas, é como é que você consegue atingir esse objetivo que todos querem sem ser radical? Vamos lá, Porchat. Pra isso, assim, a gente tem que meio que descer ao concreto e pegar os dados. Os dados da cidade, do orçamento da cidade, pra mostrar que isso que eu tô defendendo fazer é possível. Não é uma coisa... A cabeça do Boulos, ele é um idealista, ele é um sonhador, ele tá propondo coisas que não são factíveis. Não. Nós levantamos, eu juntei uma equipe de economistas que estão na minha campanha, além de equipe de profissionais de várias áreas, mas vou falar dos economistas aqui porque é o tema do orçamento. Nós reunimos com o Tribunal de Contas do município, com os procuradores, com os auditores fiscais, ficamos um mês debruçado no orçamento da cidade, número a número. O custo dos programas que eu tô propondo, dos principais programas, que é de geração de emprego e renda, de moradia popular, de saúde pública, de creche, de educação e cultura, os principais programas que nós estamos propondo custam 29 bilhões de reais nos quatro anos de governo. Só pra você ter uma ideia, hoje, a Prefeitura de São Paulo, no meio desse caos, no meio de uma pandemia, com o hospital fechado, com falta de médico, com falta de respirador, a Prefeitura tem 19 bilhões em caixa, porchat, parados. 19 bi parados. Isso são dados públicos, também do Tribunal de Contas do município. Desses 19, 8 bilhões são de fundos municipais, mas que podem ser usados pra investimento, aliás, devem. Um desses fundos é o Fundurb, que o dinheiro tem que ir pra moradia popular, pra regularização fundiária, pra urbanização de favela. Outro é o Fundo de Saneamento Municipal, que o dinheiro tem que ir pra canalização, urbanização, tratamento de esgoto, e tudo mais. Agora, 11 bilhões são livres. 8 bi em fundo e 11 bilhões livres. Então aí, eu ganhando as eleições, eu vou herdar este caixa em janeiro do ano que vem. Isso já é praticamente um terço de tudo o que eu planejo gastar em quatro anos. Sem contar, o orçamento da cidade de São Paulo, Porchat, é o quinto maior do país. Só perde pra União, naturalmente, pro orçamento federal, pra o estado de São Paulo, pra o estado do Rio e pra o estado de Minas. O orçamento da cidade de São Paulo é maior que a maioria dos estados brasileiros. São Paulo é uma cidade muito rica, é a cidade mais rica da América Latina, do hemisfério sul. E, assim, não falta dinheiro. O orçamento é de 70 bilhões ao ano. O problema é que a lógica dessa turma que está hoje no governo, do Dória, do Bruno Covas, é tratar a prefeitura como banco. A tal da responsabilidade fiscal na mão deles vira irresponsabilidade social. Então, enquanto tem um monte de necessidade, São Paulo é uma das cidades com mais morador de rua no mundo, 25 mil pessoas morando nas ruas, os caras tratam a prefeitura como se fosse pra acumular. Pô, 19 bi em caixa, cara. Isso não existe. Então, já foi mostrado em gestões anteriores que é possível manter um fluxo de investimento na cidade de São Paulo de 5 bilhões ao ano. Ou seja, 20 bi nos 4 anos. Foi assim na gestão do Haddad e foi praticamente isso na gestão do Kassab, que não é de esquerda e foi anterior ao Haddad. O nível de investimento do Dória e do Bruno Covas é o pior em 15 anos na cidade. Então, eu vou recuperar o fluxo de investimento que a prefeitura tinha anteriormente. E, por último, fazer a cobrança da dívida ativa, cara. Não sei se você sabe, tem 130 bilhões de reais de devedores, principalmente grandes devedores, bancos e planos de saúde são os líderes, que só negam o imposto e não pagam pra prefeitura de São Paulo. 130 bi. E a prefeitura não faz a cobrança devida. Essa cobrança tá hoje no papel ainda. Ela não é digitalizada. Tem poucos procuradores pra montar e fazer os processos de cobrança, então eles estão sobrecarregados. Eu fiz uma reunião com os procuradores e eles me asseguraram que se você equipar a procuradoria dos meios que ela precisa, é possível você ter uma retomada de 10 bilhões dessa dívida em quatro anos. Só nisso que eu falei paga todo o meu plano de governo nos próximos quatro anos. Sem falar aqui no aumento do Fundeb, por exemplo. Foi votado o novo Fundeb, o Fundo da Educação Básica, que vai trazer mais recursos pra São Paulo, pra todos os municípios do Brasil, porque foi aumentado o valor global dele. Sem falar no combate aos esquemas e às máfias, que é um ponto-chave pra mim. Na esquema de especulação imobiliária, esquema de empresa de ônibus, de empresa de lixo, esquema até de tapa-buraco de asfalto, cara. Você sabe que as empresas contratadas pra tapar buraco de asfalto em São Paulo, eu não sei como é no Rio, mas aqui em São Paulo é por peso que elas recebem. Todo mundo que mora em São Paulo já viu isso. Então tem um buraquinho na tua rua, chega a empresa, ela faz um buraco cinco vezes maior e depois ela tapa. Ou seja, pra gastar mais material, porque ela é remunerada pelo material que ela gasta. Não é possível. É assim, cara. Você acredita? Ela não é remunerada pelo serviço prestado, ela é remunerada pelo quanto que ela bota de asfalto no buraco. Então ela aumenta o buraco. E ninguém faz nada, ninguém fiscaliza isso. Então assim, sem contar esse combate aos esquemas, só no que eu citei aqui é possível tranquilamente, sem aumentar imposto, sem tomar nada de ninguém, é possível tranquilamente garantir todos os programas que eu estou defendendo nessa eleição pra São Paulo. Mas tudo isso que você está falando é evidente, é dado, é notório, está aí. O que acontece com o governo de São Paulo que não toma essa iniciativa? Com quem que eles estão enrolados aí que eles não resolvem isso? Cara, aí tem duas coisas. Tem uma coisa que é a visão política dos caras. Os caras são cabeça de planilha, porchat. Pra ele, pra essa turma que está lá, não é só o Bruno Covas pessoalmente, é um grupo político que hoje é liderado pelo Dória. Quem manda na prefeitura de São Paulo é o Dória, cara. A prefeitura virou um puxadinho do Palácio do Governo em São Paulo. Então, na cabeça deles, eles não veem o pobre que está lá no fundão de uma periferia como urgente. Eles veem como estatística, como número. E quando você trata assim, quando você não tem empatia no jeito de fazer política, a tua prioridade é outra. Então, por exemplo, gastaram 100 milhões de reais pra fazer uma reforma, aliás, muito mal feita no Vale do Angabaú. 100 milhões, cara. E tem 25 mil pessoas na rua. gastaram, agora estão gastando 150, 200 milhões pra reformar a calçada, quebrar a calçada em véspera de eleição e recapiar a rua. Foi tirado dinheiro de creche pra poder recapiar a rua, dinheiro que estava no orçamento previsto pra creche. Foi tirado dinheiro de corredor de ônibus, que iria facilitar a vida das pessoas, tornar as viagens mais rápidas pro trabalhador que sai da periferia pra ir pro trabalho no centro, pra esse tipo de coisa. é um problema de prioridade. E eles têm a ideia de que cidade é empresa, de que o caixa da cidade tem que lucrar. Prefeitura não é empresa, cara. Prefeitura não tem que dar lucro. Prefeitura tem que garantir dignidade no serviço público e direito pras pessoas. Então, tem um problema de visão. E uma outra coisa é um problema de comprometimento com determinados negócios e interesses. Por que que eles não digitalizaram o serviço de cobrança da dívida ativa que eu estava falando? É, talvez porque alguns dos maiores devedores financiam a campanha eleitoral deles, né? E eles não vão cobrar agora. Por que que eles não enfrentam a máfia da especulação imobiliária? Pega os doadores do Bruno Covas agora. A maioria dono de empreiteira, setor imobiliário. Essa é a velha prática na política brasileira de que quem paga a banda escolhe a música. Você tem grandes doadores ligados ao setor privado que apoiam essas campanhas e depois quando a pessoa chega no governo ela de alguma hora está comprometida, né? Essa é uma diferença muito grande entre a nossa candidatura e a deles. Você falando você explica muito facilmente o que é o que é ótimo mas ao mesmo tempo que gera eu já vi muita gente falar assim ah, mas o Boulos fala como se fosse moleza Ô Boulos não é fácil assim não a cidade de São Paulo é gigante não dá pra você pegar um dinheiro ali e investir e acabou tem todo um trâmite você não entende é muito mais complexo do que você pode entender é mais complexo mesmo? Olha sabe cara assim as pessoas sempre querem fazer com que pareça mais complexo pra parecer impossível né? É claro que as coisas não são assim de imediato o que eu tô falando aqui é um procedimento é uma visão é claro que nós vamos enfrentar resistência pra caramba você acha que quem se acostumou a ter a chave do cofre na mão quem se acostumou aos seus privilégios vai largar o osso assim de mão beijada? É óbvio que essa turma vai tentar boicotar vai tentar criar problema vai criar empecilho vai criar burocracia vai mobilizar as forças que eles têm nos vários poderes eu tenho consciência da dimensão desse desafio mas política por chá política tem que ser vista como missão cara eu vejo assim eu tô há 20 anos enfrentando esses desafios sem ter a caneta na mão cara eu tô no movimento social lutando ao lado do sem teto há 20 anos enfrentando esse mesmo lobby essas mesmas máfias e sem ter a caneta a gente conseguiu casa pra mais de 23 mil pessoas cara sem ter o poder público porque assim porque eu acho que quando as pessoas acreditam quando elas acreditam num ideal numa proposta elas vão até o fim e eu não vou estar sozinho isso me fortalece aliás o crescimento da nossa candidatura mostra que esse tipo de essa forma de fazer política que é não abrir mão do seu princípio não negociar os seus ideais mostrar que é possível fazer política com pé no chão com dado com consistência mas também com sonho essa forma tá mobilizando muita gente e pode me levar me tornar prefeito da maior cidade do país daqui a 3, 4 dias e ganhando essa eleição essas mesmas pessoas que hoje estão comigo e depositando a sua esperança nesse projeto eu vou querer estar com elas também pra ajudar a governar a cidade eu vou querer contar com elas também pra enfrentar os desafios que a gente vai ter eu sei que não vai ser fácil eu não tenho a ilusão de que é falar assim, assim, assim é fácil e acabou eu sei que vai ter resistência pra caramba pra fazer essa inversão de prioridades que a gente vai mexer com privilégio mas eu acho que a política só vale a pena se for assim se você tratar ela como uma missão não como uma missão de prioridades que a gente vai mexer com privilégio mas eu acho que a política só vale a pena se for assim se você tratar ela como uma missão não como uma carreira como um ganho individual como um acordinho aqui e acolá pra você sair bem e eu tô aqui porque eu acredito nesse jeito de fazer Total agora se fala muito também nessa polarização de eu vou ser um político pra todo mundo quer dizer eu vou ser uma pessoa que vai governar a cidade e tal a gente não vê isso no governo federal logicamente o Bolsonaro ele defende só os interesses milicianos dele lá mas o que que seria no seu caso governar pra todo mundo Paulo Cara como prefeito eu vou obviamente ter a responsabilidade de governar pra cidade como um todo isso é o básico de um sentimento republicano de ter uma compreensão democrática da política agora isso não significa não ter prioridades eu vou ter prioridade eu vou olhar com mais prioridade pra aquelas pessoas que historicamente foram abandonadas quem é que precisa mais do poder público quem é que precisa mais da prefeitura de políticas sociais são as pessoas que estão mais abandonadas ferradas vivendo de bico desempregadas que não tem um lugar pra deixar o seu filho pra ir trabalhar que não tem uma creche não tem dinheiro pra pagar uma particular que não tem um posto de saúde com atendimento decente de um profissional de um médico porque falta médico falta remédio no seu posto e ela não tem um plano de saúde que não tem às vezes o seu automóvel e anda num ônibus super lotado e quando é uma mulher inclusive com risco de assédio pra ir pro trabalho de manhã essas pessoas vão ser a minha prioridade o meu compromisso é com a cidade toda eu vou olhar pra cidade toda eu vou buscar ser sensível aos problemas da cidade toda mas ao mesmo tempo eu não vou abrir mão das prioridades que me trouxeram até aqui eu não vou abrir mão dos princípios que eu acredito que é reduzir a desigualdade social cara saiu um dado recente da Rede Nossa São Paulo eles fazem todos os anos um relatório sobre o nível de desigualdade em São Paulo esse ano mostrou que a desigualdade aumentou um dos índices que eles colocaram por chat foi da idade média ao morrer em cada distrito da cidade a idade média ao morrer em Moema e no Jardim Paulista que são dois dos distritos mais ricos de São Paulo é de 81 anos o que é muito bom é a idade média próxima da Suécia da Dinamarca dos países com melhor qualidade de vida no mundo agora se você anda 10 quilômetros e chega no Jardim Ângela a idade média ao morrer é de 57 anos cara são 24 anos de diferença sim alguém querer governar uma cidade dessa e não ter como prioridade reduzir esse abismo social é uma questão de humanidade pra mim essa vai ser a prioridade que loucura essa câmara que foi eleita de São Paulo eu não me aprofundei nela houve uma boa renovação elegeram os mesmos péssimos de sempre como é que está essa câmara aí claro cara teve uma renovação legal o pessoal triplicou a sua bancada tinha dois vereadores passou a ter seis levando inclusive mulheres negras uma mulher trans enfim tem uma representatividade uma diversidade maior na política mandato coletivo vai arejar um pouco a câmara municipal de São Paulo outros partidos de esquerda partidos progressistas também tiveram bancadas importantes agora você tem ainda uma maioria que é o chamado centro da câmara municipal pessoas que se relegeram que estão lá há muito tempo e com a qual eu vou ter que dialogar como prefeito não tem como você achar também que você é o super-homem vou passar isso é o Bolsonaro que faz xinga o presidente do senado vou prender ministro do supremo vou fazer não sei o que com a câmara eu não sou o Bolsonaro nem tenho enfim afinidade pra isso eu vou dialogar com a câmara e democracia passa também por a gente desenvolver a capacidade de dialogar com quem pensa diferente não é só com quem pensa igual a gente agora uma coisa que eu não topo fazer isso eu tenho dito em todo lugar já como uma mensagem inclusive uma coisa que eu não topo fazer é trocar apoio na câmara por cargo por subprefeitura aqui em São Paulo é muito assim cara você tem 32 subprefeituras se eu não me engano na cidade e as subprefeituras hoje nesse governo do Dória e do Bruno Covas estão loteadas pra vereador então o vereador indica o subprefeito que faz ali uma política clientelista na base eleitoral do cara então ele tem um controle da máquina daquela política regional na ponta e em troca o vereador vota a favor de todos os projetos da prefeitura na câmara municipal esse é o toma lá da cá da cidade de São Paulo eu já deixei claro comigo não vai ser assim eu vou dialogar vou discutir na base da política do programa das propostas talvez não consiga sempre aprovar as coisas do jeito que eu acho melhor mas vou fazer isso de forma democrática republicana e também mobilizando a sociedade cara que essa é uma coisa também quando se fala às vezes a câmara municipal as pessoas quase se acostumaram a uma ideia de que governabilidade é uma relação entre o prefeito e a câmara e acabou o assunto bicho se as pessoas não podem ser chamadas a decidir só a cada quatro anos pra apertar um botão e depois de quatro anos elas voltam pra dizer se elas gostaram se elas acharam ruim democracia tem que ser mais que isso a gente pode mais do que isso então chamo ouvir as pessoas criar mecanismos de consulta inclusive digitais por via aplicativo várias cidades do mundo estão fazendo isso Barcelona criou um sistema incrível de participação e escuta da população por via digital e por via de aplicativo São Paulo pode fazer isso pode ser inclusive vanguarda de construir formas de participação e consulta popular pra envolver o povo nas decisões e aí pensa uma coisa uma coisa é um vereador que tem um lobby lá com sei lá eu com empreiteira pra dar um exemplo e contra um projeto de moradia popular da prefeitura uma coisa é ele ser contra o meu projeto e se esse projeto é discutido amplamente na cidade aprovado na cidade em conselhos em reuniões discutido com as regiões você acha que esse vereador vai ser simplesmente contra e acabou porque ele vai precisar do voto dessas pessoas quatro anos depois então se a gente distribui o poder mais a gente também cria uma forma de constranger uma forma envelhecida de fazer política e isso faz muita diferença né assim eu vejo com muita gente que cobra que vai atrás que lança essas campanhas eu sempre duvidei muito eu sempre falei assim ah mas o político o cara já vai votar contra mesmo tanto faz se a população quer a favor ou não mas eu saquei que ao contrário se há uma pressão muito grande se sai na mídia o cara fica constrangido porque ele está exposto mesmo e a população pode expor todos esses caras é isso hoje no tempo de redes sociais a rede social permite para o bem e para o mal permite linchamento sacanagem mentira e disso ganhar uma ressonância do caramba mas a rede social também permite um instrumento de pressão mais eficiente daquelas pessoas que se acostumaram a fazer política de uma maneira meio escusa porque tem por trás interesses que são inconfessáveis publicamente e às vezes essas pessoas são forçadas a abrir mão dos seus interesses por uma pressão da sociedade nós vimos isso acontecer na votação do auxílio emergencial no começo da pandemia quando o Bolsonaro mandou uma uma proposta uma medida provisória que era em relação à possibilidade de cortar salários de trabalhadores suspender contrato cortando salário durou um dia a medida provisória a pressão foi tão grande na rede social que o cara meio dia revogou o que tinha saído seis horas da manhã então assim existe espaço para ter mecanismos da sociedade ocupar mais com transparência política e ao mesmo tempo fazer a sua voz valer eu não tenho nada a esconder o meu projeto eu quero discutir com a sociedade porque não é nada para mim eu não tenho nenhum benefício com isso fazer moradia popular não sou eu que vou ganhar levar mais médicos para o hospital isso não vai beneficiar a mim pessoalmente abrir mais vaga na creche não é nenhum benefício para mim então eu quero chamar as pessoas que vão ser mais beneficiadas por essas políticas para me ajudarem a defender essas políticas da cidade total eu vou pedir para você provavelmente pela milésima vez hoje falar um pouco do MTST e explicar um pouco isso porque você já me explicou isso a gente já passou por isso eu já entendi mas muita gente que está aqui ainda tem uma visão muito torta e muito equivocada de que o Boulos ou o MTST entram em prédios onde as pessoas estão morando entram em lugares onde as pessoas tiram essas pessoas e botam mendigos lá e botam folgados pessoas que não têm emprego que não querem trabalhar e que elas só querem roubar a casa dos outros então eu vou te pedir de repente para alguém que está aqui ainda e que já ouviu falar nisso explica um pouquinho como é que é esse movimento como é que é essa função e como é incrível esse olhar que você tem aí Poxa cara o maior orgulho que eu tenho na minha vida e foi também o maior aprendizado que eu tive foi nos últimos 20 anos ter lutado ao lado do sem teto ter sido um coordenador do MTST ter aprendido com essas pessoas ter convivido com essas pessoas cara existe um preconceito muito grande da luta do movimento e também muita fake news o primeiro é esse que você falou vai invadir a sua residência o Boulos com o MTST vai chegar lá quebrar o seu cadeado abrir o seu portão e botar cinco pessoas para dormir na sua sala às vezes a gente quando eu no começo eu ouvia isso eu ria porque eu achava que era uma coisa assim absurda isso é uma brincadeira as pessoas não vão acreditar nisso no decorrer do tempo eu comecei a perceber que tinha gente que de fato acreditava que o movimento social fazia isso o que o movimento social faz é ocupar imóveis que estão numa situação ilegal que estão abandonados não é a casa de ninguém não é nem a casa de veraneio que está vazia não é nem a casa que a tua tia deixou lá cinco anos para alugar não é isso não é um imóvel que está há 10, 20 anos abandonado que deve mais imposto do que o valor dele mesmo e que a lei não é o estatuto do MTST não é a vontade do Boulos é a lei a constituição e a lei federal de 2001 chamada estatuto da cidade essa lei determina que esses imóveis em situação de abandono já deveriam ter sido desapropriados requalificados e transformados em moradia social por que isso não acontece e aí é onde entra a atuação do movimento social porque se a lei fosse cumprida o movimento não faria as ocupações isso acontece porque boa parte desses imóveis são de grandes fundos imobiliários não é do seu José que ganhou de herança do espólio não é de um grande fundo às vezes sediado lá em Dubai é de uma grande empreiteira de um especulador que deixa aquilo vazio esperando um momento certo por exemplo chegar a uma estação de metrô naquela região aí o imóvel dele que valia 10 milhões passa a valer 30 milhões aí o cara vende aí ele aplica essa é a especulação imobiliária e esses especuladores muitas vezes tem relação direta por financiamento de campanha por relação política por relação econômica com quem está no governo e com muitos que estão na Câmara Municipal desculpa só te interromper porque você falou uma coisa mas o imóvel é da pessoa se a pessoa quiser deixar 100 anos o imóvel ali ela pode o que ela não pode é não pagar a IPTU é isso que você está dizendo esse imóvel está devendo um dinheiro mais ou menos porque tem na Constituição Brasileira ela assegura o direito à propriedade mas a própria Constituição diz que a propriedade tem que cumprir uma função social uma propriedade que está abandonada que não cumpre o uso e ocupação do solo ela não cumpre função social e aí o Estatuto da Cidade diz o que que se faz com uma propriedade nessa situação isso estou aqui te dizendo como funciona na Constituição e no Estatuto da Cidade não é o meu desejo então no Estatuto da Cidade diz ó esse imóvel que está ali abandonado não sei o que ele tem que ser notificado pelo Poder Público o proprietário depois da notificação tem um ano para fazer alguma coisa que se prevê na lei algum uso social não precisa ser moradia o que ele o que a legislação permite pelo zoneamento do plano diretor ele fazer com aquilo qualquer coisa ele tem um ano se ele não fizer nada depois de um ano não apresentar um projeto não fizer nada ele vai começar a pagar IPTU progressivo ou seja o imposto dele aumenta durante 5 anos ou seja o cara teve 6 anos depois da notificação para fazer alguma coisa se depois desses 6 anos ele não fez nada aí a Prefeitura pode fazer a desapropriação sanção que é pegar esse imóvel e ela sim dar um uso social para ele isso é o que diz a lei agora frequentemente esses imóveis que estão abandonados além da situação do abandono e do descumprimento da função social eles não pagam impostos isso é um a mais é um adicional na história e os caras não estão nem aí não estão nem aí porque eles sempre tiveram aquelas pessoas que deveriam fiscalizar eles do lado deles é uma farra é uma mamata é um esquema o esquema imobiliário nas cidades cara eu enfrento essa turma há 20 anos no movimento social e o que o movimento social faz é denunciar é fazer juntar pessoas que estão precisando de moradia que estão sendo despejadas que moram em situação muito precária ocupar esses imóveis para denunciar e dizer ô poder público olha aqui compra a lei reforma isso aqui para o povo poder morar essa é a luta do MTST essa luta não tem nada de radicalismo de ilegalidade e as pessoas que fazem parte dessa luta são na sua enorme maioria trabalhadores dizem o cara é vagabundo quer tomar o que é dos outros não o cara pode ser o porteiro do seu prédio pode ser a diarista da sua casa o chapeiro da padaria que você vai pedir um sanduíche o motorista do Uber que você pega são essas pessoas que muitas vezes apesar de trabalharem pra caramba não conseguem financiar uma casa dependem do aluguel e numa situação de crise se ela ficar desempregada se ela não conseguir fazer o bico e agora na pandemia isso explodiu por isso que aumentou a população de rua numa situação de crise essa pessoa não tem o que fazer ela vai para o desespero esse é o retrato tem um cara eu nunca me esqueço dessa história não sei se eu já te contei ela na outra vez que a gente conversou o MTST já construiu muitas casas fez casa para mais de 23 mil pessoas e eu tive o prazer de em vários desses conjuntos entregar chaves para as pessoas junto com outras lideranças do movimento para mim são os momentos mais gratificantes são os momentos quando eu estou triste às vezes eu penso nesses momentos para me dar energia e no ano passado a gente entregou 910 apartamentos num conjunto chamado Novo Pinheirinho e Santo Dias e tinha um senhor quando eu fui entregar a chave para ele ele chegou para mim me abraçou e falou ô Boulos eu tenho 70 anos de idade e é a primeira vez que eu tenho uma casa depois eu fui conversar com esse senhor seu Francisco e ele me contou a história dele cara ele começou a trabalhar com 12 anos na lavoura na Bahia ele é baiano o pai dele morreu quando ele era criança ainda ele veio com a mãe de pau de arara para São Paulo esse cara nos últimos 55 anos trabalhou em tudo que você possa imaginar ele trabalhou de pedreiro ele trabalhou de ajudante geral ele trabalhou de atendente ele catou latinha ele contou a história dele toda e ele nunca conseguiu ter uma casa ele foi ter a casa aos 70 anos de idade a partir da luta do movimento social como é que alguém tem a coragem de levantar a voz e chamar o seu Francisco de vagabundo e quantos seus Francisco estão espalhados pelas periferias de São Paulo e do Brasil que a gente não conhece anônimos com esse mesmo sofrimento essas pessoas é com essas pessoas que eu quero governar São Paulo entende? Total você a gente já se encaminha aqui para o nosso desfecho e eu vejo pelo seu discurso por tudo que você prega sempre um olhar de que é possível pensar diferente é possível fazer diferente do que vem sendo feito mas o discurso de é tudo a mesma coisa é tudo igual política é tudo a mesma merda é um discurso que vence sempre no fim das contas quando parece que vai ter uma virada alguém fala mas no fim das contas não é bem assim e a tua virada começou a ficar muito real começou lá atrás ninguém dava muito crédito quando viu você foi vindo a onda foi vindo foi vindo foi vindo e a gente está a onda vai vai arrebentar ali já já é domingo agora quando começa a gente sempre quando começa uma campanha imagineu que a gente lógico que a gente quer ganhar a gente acha que tem chance e tal mas qual foi o momento na sua quando começou até agora que você falou rapaz eu vou ganhar essa porra cara eu acho que o momento que deu deu o estalo na minha cabeça foi uma carreata que a gente fez acho que foi duas semanas atrás na zona leste no fundão da zona leste de São Paulo a zona leste de São Paulo é mais ou menos como a zona oeste do Rio de Janeiro é a região mais palperizada mais precária da cidade e assim a gente fez a carreata eu cheguei lá quando eu vi aquele tanto de carro que não era de gente que estava fazendo campanha não não era da nossa e o povo lá bicho e quando a gente passava pelos lugares e via a recepção das pessoas via gente saindo da sua janela né tinha uma mulher que eu lembrei até da Nathalie que saiu de toalha na janela dela lá no no sobrado lá na zona leste de não sei o que tirando foto e o povo saindo das casas nas ruas e vindo e aquela energia pra cima aquela energia positiva vamos mudar né e um cara deu um grito agora a favela vai chegar lá a perifinals vamos chegar lá bicho naquele momento sabe o que eu fiz aliás está no meu Instagram eu peguei e fiz uma live no Instagram na hora eu falei puta eu preciso compartilhar esse momento eu estava emocionado e tal eu falei porra está virando uma onda e essa onda está chegando naquelas pessoas que a gente precisa chegar porque são as pessoas que às vezes inclusive podem até não estar aqui na nossa audiência na rede social porque às vezes tem um pacote de internet de merda que não consegue nem assistir um vídeo muito menos um streaming não consegue baixar um meme e a nossa campanha nesse segundo turno começou a chegar mais nessas pessoas e está virando uma onda cara você passa nos lugares eu te contei a história da mulher que veio da Bahia do cara que veio aí do Rio sim você vê as pessoas virando voto eu ando com o meu carro que já virou famoso meu Celtinha na campanha e ele está adesivado então as pessoas vão reconhecendo pelo carro então eu ando na rua e as pessoas passam às vezes motoqueiro passa o carro do lado passa não sei o que e dando toda hora a mensagem de força eu ando com o vidro aberto e as pessoas pedindo adesivo às vezes eu paro no semáforo eu vou lá jogo um adesivo para a pessoa uma selfie uma foto tem um clima na cidade muito gostoso um clima de esperança um clima de virada que está se consumando no primeiro turno cara eu estou vendo as pesquisas a gente está crescendo em cada pesquisa mas ainda atrás do Covas agora no primeiro turno a pesquisa três dias antes da eleição do Ibope me deu empatado com o Russomano eu tive no dia da eleição 20% o Russomano teve 10% eu tive o dobro dos votos dele então assim tem uma coisa bicho que também não se mede só pelas pesquisas não tem um sentimento na sociedade que está se fortalecendo e que eu estou muito esperançoso que no domingo vai dar numa virada de jogo vai dar na nossa vitória e o significado que isso tem não só para São Paulo por chama cara a gente ganha essa eleição aqui em São Paulo tem um significado para o país é uma derrota dessa política feita com autoritarismo dessa política feita com ódio dessa política que vira as costas para a periferia o exemplo o efeito do exemplo eu tenho um amigo que dizia um quilo de exemplo vale mais que uma tonelada de argumento o efeito do exemplo é muito forte se a gente ganha aqui vai ser uma onda também que vai crescer muito vai inspirar muita gente muita luta no país concordo também vem cá para então para a gente finalizar todo mundo que se candidata fala se eu for eleito minha primeira minha primeira atitude vai ser eu quero saber você se eleito qual vai ser por onde você começa nos seus primeiros meses lógico não é o primeiro dia mas qual que são aquelas suas cinco coisas que você se articula para fazer acontecer poxa eu vou ter assim no meu vamos pensar os primeiros meses de governo vou te falar de cinco prioridades já que você falou e cinco já ajuda a lembrar os cinquenta que é o que as pessoas tem que atentar no domingo uma primeira é o e esse é o principal programa que eu tenho defendido na campanha é o renda solidária cara a miséria está crescendo muito o desemprego a falta de oportunidade está crescendo muito em São Paulo e nas grandes cidades do Brasil o Bolsonaro já disse que vai cortar o auxílio emergencial que é o que tem feito muita gente se segurar minimamente ele vai cortar no fim de dezembro se a prefeitura se omitir e não fizer nada vai ser um caos vai ser uma epidemia de fome vai ser uma epidemia de desemprego e de miséria então nós vamos criar o programa renda solidária vai atender até um milhão de famílias com valor entre duzentos e quatrocentos reais que é o que cabe no caixa da prefeitura mas que vai ser o mínimo para garantir que as pessoas cara que não falte comida na mesa sabe que tem o mínimo de dignidade então essa para mim vai ser uma prioridade botar de pé esse programa nos primeiros meses de governo para atender aquelas pessoas que mais precisam que estão na extrema pobreza na cidade uma segunda prioridade é a área da saúde ainda mais se se confirmar uma segunda onda de coronavírus que o cenário está me parece uma indicação de que isso pode acontecer infelizmente então além de todas as medidas sanitárias que deviam ter sido tomadas e não foram por exemplo testagem massa cara tem sete milhões de testes com prazo de validade próximo a vencer no aeroporto de Guarulhos é uma loucura e São Paulo tem oito mil agentes comunitários de saúde que podiam ser mobilizados para fazer essa testagem e nem fez tem hospital fechado então assim nós vamos reabrir o hospital fazer testagem massa fazer monitoramento epidemiológico fazer um concurso público emergencial para contratar é uma loucura e São Paulo tem oito mil agentes comunitários de saúde que podiam ser mobilizados para fazer essa testagem e nem fez tem hospital fechado então assim nós vamos reabrir o hospital fazer testagem massa fazer monitoramento epidemiológico fazer um concurso público emergencial para contratar já no início do ano quinhentos novos médicos para atuar na periferia contratar enfermeiros profissionais da saúde tudo isso está previsto naquele valor que eu te disse no começo nos 29 bilhões de reais e fazer com que as UBSs funcionem também de noite nos finais de semana para você desafogar a fila de espera para exame e para atendimento essa é uma segunda medida na área da saúde a terceira medida tem a ver com enchente São Paulo tem um problema crônico de enchente todo o início do ano por causa das chuvas então eu vou fazer um mutirão no início de janeiro já com frentes de trabalho mas também com servidores da prefeitura para a limpeza de córrego de bueiro de boca de lobo de piscinões manutenção disso para a gente poder reduzir o impacto das chuvas na cidade de São Paulo sobre as pessoas pequenas obras de drenagem nas áreas de risco para poder evitar deslizamentos evitar que pessoas morram para mim isso vai ser uma prioridade assim emergencial porque nós vamos entrar assuma a prefeitura e já entra o período de chuva já em dezembro já tem mas ele se aprofunda um pouco depois uma quarta prioridade é o tema das creches é poder zerar a fila da creche na cidade isso é fundamental para as mulheres é uma política também para as mulheres que é a quem numa sociedade machista recai o dever de cuidado com as crianças e muitas vezes não podem trabalhar fora não podem fazer o que queiram uma atividade cultural de lazer porque tem que ficar com seus filhos então garantir imediatamente a contratação de creches a construção de creches o conveniamento também para que se possa zerar a fila da creche na cidade eita travou no fimzinho ah voltou 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 tinha dado uma travada mas voltou voltou você falou da creche para dar prioridade aí travou tá então creche para a gente não alongar mais que eu acho que também está no fim do tempo da live o quinto é o transporte público fazer fazer corredores de ônibus nós temos um planejamento de 150 quilômetros de corredores na cidade de São Paulo chamar as empresas de transporte para botar uma lupa nos contratos e modificar um termo essa é uma outra loucura poxa você acredita que as empresas recebem um bônus por superlotação nos ônibus eles chamam de produtividade que as empresas são remuneradas pela prefeitura por número de passageiros em vez de ser remunerada pela frota de ônibus que ela bota pelo quilômetro rodado de cada ônibus ela é remunerada por número de passageiros porra e ganha mais você usa um ônibus para botar mais gente e ganha mais é assim está lá no contrato então uma forma de reduzir a superlotação estimular inclusive que as pessoas não usem o seu automóvel privado e usem o ônibus é você rever essa cláusula de contrato e forçar as empresas a botarem mais ônibus na rua com qualidade aumentar a frota e dessa maneira reduz a superlotação com o corredor reduz o tempo e o ônibus se torna mais vantajoso do que o automóvel individual com isso você também impacta no trânsito impacta na poluição impacta no modelo de cidade essas são cinco das prioridades que nós vamos ter a partir do ano que vem em São Paulo não me pareceu nada aventureiro não me pareceu coisas boas gostaria que isso aí tivesse tivesse acontecendo boa sorte Guilherme domingo hein vamos lá vamos ver o que vai acontecer nessa São Paulo aí obrigado Porchat obrigado mais uma vez meu irmão pelo espaço pelo bate-papo sempre muito gostoso manda um beijo aí para a Nathalie tamo junto pode deixar pede perdão para o Boulos esse viralizou perdão na Nathalie viralizou na internet valeu boa sorte descansa fica bem boa sorte domingo valeu meu irmão abração para você muito bem meu Brasil muito bem Guilherme seu Guilherme Boulos e aí gostaram? valeu? funcionou? não vou ser desigual acondicionando eu estou aqui pingando meu Deus o carro do Ceará a pessoa tem frio meu Deus do céu Fernanda Paesleio passando aqui um beijo para você também e aí gostaram? se interessaram? é muito bacana quando a gente ouve pessoas que tem ideias que tem proposta né dá um calorzinho na alma quando a gente vê que existe possibilidade é São Paulo a gente bora no Rio né mas a gente tem que vencer o Crivella pelo amor de Deus minha gente Yasmin também aqui mandando beijos todo mundo passando então é isso pessoal de São Paulo já sabe vá votar no domingo vá votar vá votar de máscara de pensamento social álcool gel mas vote não deixa de lado que daí a pessoa fala não quero ir lá votar não mas vote em quem quer quem quer que seja vote em quem você acredita dá uma estudada aí dá uma uma olhada aí conversei com o Boulos candidato à Prefeitura de São Paulo número 50 domingo é uma opção pra você beijo minha gente vamos lá tô com fome meu amor vamos lá